Hoje eu vou te ensinar como assinar o Amazon Prime Video com desconto no plano anual Desconto que você vai pagar R$ 9,90 e pouco por mês E também o plano mensal pra você ganhar 30 dias de teste gratuito Então fica comigo até o final do vídeo que no final também vou dar uma dica bônus Pra sempre você procurar promoções de streaming Você vai encontrar no local certo, eu vou te dar uma dica bônus, ok? Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo! Galera, o link tá na descrição do Prime Video, é só você clicar no link aí embaixo Você vai cair nesta página aqui que vai trazer as promoções do Amazon Aqui tem duas promoções que dá pra você acessar A primeira e mais conhecida é dos 30 dias de teste gratuito Que eu já acho uma promoção fantástica Melhor que o Netflix que não te dá nada Melhor que outros serviços de assinaturas aí que te dão no máximo 7 dias O Amazon te dá um mês Se você tiver de férias, cara, você fica um mês, não gasta nada e assiste a Amazon Bom, bom demais, né cara? Então, você vai clicar no primeiro link, vai cair nessa página e vai ler Muita gente erra porque não lê Não presta atenção, só sai clicando Primeira promoção, é no segundo botão lá embaixo Experimente por 30 dias grátis Aí você leu as vírgulas menores lá, né? Após 30 dias o Amazon Prime é renovado automaticamente Por 14,90, né? É por mês Então o que significa, galera? O plano mensal você vai ganhar 30 dias pra você utilizar Bom demais Passou 30 dias, 14,90 E mesmo assim, galera, é o streaming mais barato no momento Você vê a Netflix aí, 50 e poucos reais Você vê HBO Max aí, 30 e poucos reais O Amazon 14 é muito barato Três telas simultâneas ao mesmo tempo Ok? Fora frete grátis, outros mínimos que eles te dão Ok? Agora, tem a promoção anual que ninguém presta atenção Lê lá em cima Assine o Amazon Originais Premiados E tenha frete grátis em diversos produtos Com o plano anual você paga o equivalente A R$ 9,92 por mês Totalizando R$ 119 por ano Você vai fazer a assinatura desse plano É o plano que eu tenho Você vai pagar R$ 119 Eu sei que parece que é caro Mas não é Você vai pagar uma única vez E vai ficar um ano utilizando, cara Então é muito bom Pagou uma vez, acabou Se você for calcular Dá mais ou menos dois meses de Netflix Que muita gente paga aí Aqui você paga um ano de Prime Então vale muito mais a pena este plano Na minha opinião Ah, Ricardo, mas não é R$ 9,92? Não, é o equivalente Se você pegar o R$ 119 Dividir por 12 Dá mais ou menos R$ 9,92 Então basicamente é o preço antigo da Amazon Menos de R$ 10,00 você faz a assinatura Então na minha opinião Vale muito mais a pena o plano anual É o que eu tenho Se você tem dúvida Nunca usou o Amazon Vai no mensal mesmo Depois você pode mudar de plano Vai no mensal, vai utilizando Já teve Amazon, conhece as séries Pega o anual, beleza? Outra coisa legal que eu vou deixar para vocês Uma dica bônus O segundo link da descrição Você vai cair nesse site aqui Chamado cupompromocional.com Você vai cair nele Aqui tem diversos cupons e ofertas Que você pode olhar Diversas marcas Mas o mais interessante Que eu vou trazer para vocês Que estão interessados em assistir Filmes, desenhos, séries É aqui ó Nessa aba no meio Tem vários bander Que tem promoções Naquele mês de streaming Por exemplo 30 dias de Amazon Prime Video É que eu estou trazendo para vocês Tem essa aqui da HBO Que está dando 7 dias de teste gratuito Que eu acho uma promoção fantástica Amazon Music 3 meses History Está saindo 7 dias também de teste Paramount 7 dias Então Só você clicar nesses bander aqui Você vai ser redirecionado E pode conhecer a promoção Então Além do Prime Video Estou ensinando para vocês Aonde que eu entro E veja as promoções Vale muito a pena Todos os dois links Eu vou deixar na descrição Meu muito obrigado Por ficar até o final desse vídeo Até a próxima Que Fui